Ô Gola, vamos jogar Rank, velho? Não, bora, velho. Não topa não, Gola? É, não, não, sei lá, né? Tá com medo, Gola? Só tem uma alfa pack aqui, deixa eu abrir pra ver o que tem. Hum, que skin bonita, velho. Vou equipar já. Deixa eu ver o que tem aqui de desafio pra gente fazer. Trabalho de inteligência. Ô, legal, hein? Revele 10 oponentes com habilidades do Jacal. Caveira, Lion, Alibi ou Green. Quem é esse Green? Não sei. Então, vambora tentar fazer isso aqui, né? Isso aqui é fachada, é só pegar o Jacal, já era. Já vi que é mapa bom. Só pela música? Aham. Ah, não, não é não. Confuso. Tá se achando esperto você. Cadê meu Jacal? Jacal, Jacal, Jacal. Ah, não é Jacal, não. Quem não opera na defesa é a Caveira. Ah, não vai interrogar alguém, né, meu pai? Bora lá, nossa missão é interrogar alguém. Será que a gente vai conseguir? Não sei. É o que veremos. Tem que ficar aqui no meio aqui, que quem vem do lado de cá pega aqui. Se vem do lado de cá pega aqui. Mentira, eu vou ficar aqui mesmo. Ai, estão vindo aqui, Gola. Ou aqui ou lá em cima. É em cima, em cima. Eu nem sei o que tem esse cara nesse lugar, mano. Esse fim de mundo. Ah, menino, eu já sabia que eu tava aqui. Esses caras tão aqui, Gola. Ih, Gola. Ih, tá lascou, 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 lascou. Tô mais esperto que eles. É uma linha infinita? Que que é isso? Caraca. Caraca, que que é isso? Metralhadora mesmo, filhão. Eita, já vamos, já vamos. Mata a gente da metralhadora. Opa! Ah, queria interrogar mais um, pô. Bora de caveira de novo, meu pai. Vou pegar a 12, mano, que eu não tô me garantindo essas porras dessas metralhadoras, não. Ah, agora eles vão vir por aqui, ó. Onde é que eu tava? Eu tava aqui antes. Opa! Mas que roupa que eu tô, não consigo ver, não. Tem algum espelho por aí? Eles vão vir por aí, o Gola. Certeza, certeza. Aqui, ó. Aqui, ó. Confia, confia. Confia, confia, confia. Chegou o Gola. Eu vou morrer, mano. Ai. Passa reto, pelo amor de Cristo. Ah! Corre, sai o Gola, sai. Entraram aqui, ó. A porta tá quebrada. Peguei o mesmo cara de novo. Tô interroga. Ai! Ô, tá com dois de vida o Gola. Ai, boa, 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 boa. Jacal, Jacal, Jacal. Boa, boa, boa. Peguei o Jacal. Matou um mosquito aqui, calma aí. 10 segundos. É uma mosca isso aí. Eu matei um mosquito aqui agora. Incessão em 5 segundos. Matei dois mosquitos aqui, tio. Tinha um na parede. Aí ele tava um voando assim. Eu bati na parede e o outro entrou na frente. Foi double kill. Não, bati ele. Eu fico com isso, cara. É, foi tipo isso aí. Que? Ougo! Mano, olha, você não tá ligado. E que burrice que eu pensei agora. Perto do Everest. Moleque, eu achei que tava, tipo assim, que a gente tava... Não achei que a gente tava na defesa. Eu achei que não tinha TK, viado. Peraí, deixa eu matar uma mosca aqui. Calma aí, rapaz. Daqui a pouco você se desculpa. Que ódio, mano. Você acabou com a minha missão, cara. Eu sou tão leigo. Eu achei que, tipo assim, como se a gente estivesse na fase de preparação, que não tinha TK. Daí eu falei assim, vou dar um shirin aqui de sacanagem. Ah, tá bom. Não, pode me matar, que foi ridículo. Não, eu vou matar não. Não quero perder ponto não. Otário. Eu tô sempre... Ah, eu tô sempre pra eles perderem pra eu poder ir mais um round, né? O Gola fez questão de acabar com o meu game. Ficha de batalha recebida. Eu recebi uma ficha de batalha aqui. Eu interroguei duas vezes, né? Então, era dez coisas que eu tinha que... A música tá querendo essa égua. Trabalho de inteligência. Revere dez oponentes. Falta cinco. Não, beleza. Vamos jogar mais um aqui pra eu tentar fazer meus... Meus outros cinco pontos aqui pra eu ganhar meu bagulho. Pô, eu fui numa lojinha de shopping que tem aqui, né, mano? Vi uma pasta térmica. Aí, uma marca lá que eu nunca vi na minha vida, né, mano? Aí, 45 reais a pasta. Aí, eu... Antes, não. Antes de comprar, daí eu falei, deixa eu pesquisar sobre essa pasta aqui, que eu nunca vi ela, tá? Na internet é 15 reais a pasta, mano. Tá, tá bom. Eu te tomo, manuco. Ainda bem. Imagina se vende de má qualidade que você compra. Porra, mano. Não, mas provavelmente vende de má qualidade, mano. Pasta térmica tem que ser boa, mano. Pago caro, velho. Pago caro. Mas é uma pasta boa, pelo amor de Deus. O cara quer me vender a pasta de 15 reais por 45. Isso que é importante, mano. Tu vai comprar o bagulho e tu vai lá e pesquisa na hora. Na frente do vendedor. O vendedor chegou a tremer na base, mano. Logo, eu falei assim, puxei o celular do bolso. Tô pesquisando aqui. Aí, eu falei, pô, não. Eu não conheço essa marca, não. Qualquer coisa eu volto aqui, falei DJ com ele, foi assim. E não voltei. Pô, os caras ficam me dronando, cara. Nem deixar fazer spawn, deixa. Então aqui o golo, comigo. Matou os caras? Nossa, eu pinei muito, golo. Você não tem ideia, golo. Cadê você, golo? Ah, tu tá vivo, mano. C4, Hugo. Aí, ó. Nesse ritmo. Aí, aí, aí. Estoura. Hugo. Não, mas aí a ideia foi minha. Não vem roubar a minha ideia, cara. Atrás, Hugo. Atrás, atrás. Ah, tô brincando. Mano. Ai. Fura o golo. Já tá no corredor, golo. Vai, entra no pro fora. Pro fora. Boa, o golo. Quebra o drone no golo. Tem um drone aí, Hugo. Embaixo. Então aqui o golo. Nossa. Desculpa, eu não queria atirar na tua cabeça, cara. Eu queria atirar no teu corpo. Tem um cara em cima. Dois. Dois aí nessa sala. Ah, se é dois, então eu vou ter que derrubar, né? Tá vindo, tá vindo aí. Tá virando. Qual foi o golo? Ele avançou, é. Tem um fuzido aqui, o golo. Vem, vem, vem. Hugo! Caraca, Hugo, tô aqui tentando pegar meu bagulho aqui, o golo. Fez bem, eu ia pinar o cara pra caramba também, mano. O cara tá dronando aqui, o golo. Ele vai vir por aqui, ó. Certeza. Certeza. Confia. Ah! Eu bem que escutei. Sai! Sai, seus ladrões. Vai lá, vai lá. O cara vai montar. Ele te avançou. Ah, meu Deus do céu. É, já cal, já cal, já cal. Vê se não me mata dessa vez, ô. Maluco. Não, eu vou não. O que o jacal tem de arma? Deixa eu ver aqui, uma doze. Essa daqui e a... E essa aqui, ô. Isso aqui é o quê? Uma dozinha e uma pistola. Glamour e granada de fumaça. Tem um cap que é por aqui em algum lugar, mano. Olha que safado, mano. Ah, aquilo era o nosso. Ah, não! Boa, obrigado. Minha assistência. Pô, mas a gente podia perder, mano. Putz. Ah, que pena, igão. Que pena. Mano, eu não vou conseguir interrogar ninguém com o jacal, velho. Na moral. Caraca, acertei a pamonha lá do lado. Não acertei o que eu deveria acertar. Ah! Vai acertar a bola na tua mãe, filha da mãe. Pô, essa arma é ruim de segurar, hein, mano? Ele subiu. A caveira subiu ali correndo, mano. Ele é caveira? O que que ele é? Mano, que graça. O cara é bom, hein? Ah, esse cara é muito bom, mano. Que bicho chato, velho. Ah, deixa eu tentar acertar o pé de alguém aqui, ó. Eu tenho que exportar alguém, Hugo. Boa! Ai! Tá à direita, Hugo. Ai, Hugo, tem um blitz aqui, Hugo. Peguei ele, Hugo. Peguei o blitz. Ah, essa Ash é minha aqui, essa safada. Ai, 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 você é muito bom, o Ash. Olha que safada. Olha, ela me ouviu. Você não precisa jogar uma C4, não? Vai lá no banheiro e joga pra ir, pra esse lado aí. Ô, vacaú. O cara já tá dronando, mano. Aonde? Então, vai no banheiro ali, mano. É no banheiro, Hugo. Pede o like, pede o like. Faz assim, ó. Tem que deixar o like agora, galera. Meu Deus, a cabeça ali, pelo amor de Deus. Caraca, mano. O Hugo, eu não tava observando você, não? Você não era o Pulse, não? Tá plantando, meu irmão. Ô, na moral, mano. Achei que você era o Pulse, Hugo. Então, tô falando assim... Ô, Igor, um cara aqui, tô falando de banheiro. Falei assim... Meu Deus do céu, o que que você tá falando? O Pulse tava vendo um cara em cima parado, velho. Porra, é uma C4 certíssima no cara, velho. Nossa, que é o Bleach de novo, mané. Hugo, pelo amor de Deus, Hugo. Não! Não, 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 filho. Ô, Hugo, tão acertando a minha cara, Hugo. Pega ele! Tem mais um. Tava parado lá, me mirando já. Ah, mano, pelo amor de Deus. Não dá pra ganhar todas, né, Hugo? Conclui! Boa, boa, boa. Galera, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo. E se você gostou, deixa o like, meu parceiro. Que eu vou saber o que vocês querem mais. E esse formato de vídeo aqui, eu consigo trazer com mais frequência, beleza? Então, um beijo e até a próxima. Eu acho que amanhã ou depois de amanhã às 18 horas. Se não tiver amanhã às 18 horas, depois de amanhã vai ter, com certeza.